Floresta Nacional de Caxiwanã, um lugar de exuberância tão abundante, mas que ao mesmo tempo atravessa uma realidade de escassez. Aqui, a grandiosa riqueza natural contrasta com algumas das cidades mais pobres do país. Uma área de 322.400 hectares que abriga parte de municípios como Melgaço e Portel, no Pará. Cidades que precisam e merecem receber investimento para enfrentar seus problemas socioeconômicos. É em meio a esse cenário tão desafiador para os governantes do Estado que o Grupo Benevides Madeiras surge com uma atividade que pode fazer toda a diferença na região. O manejo florestal sustentável. Um caminho capaz de transformar o potencial natural da floresta em desenvolvimento econômico e social, sem destruir o verde. Entenda como funciona. Uma área de floresta é delimitada e passa a ser uma unidade de manejo florestal, o UMF. Novamente dividida, ela se transforma em outras 25 a 35 áreas menores, chamadas de UPAs, unidades de produção anual. Cada UPA é subdividida em novas pequenas áreas de unidades de trabalho, as UTs, com no máximo 110 hectares. Em cada UTA, só podem ser retiradas as árvores que obedecem os critérios de preservação e favorecem o crescimento e a dinâmica natural da floresta. Cada UPA trabalha em um ano, dando às árvores matrizes e remanescentes tempo para se desenvolverem para um novo ciclo de corte após 30 anos. No Pará, nossa experiência de manejo florestal é um caso de sucesso que fomenta a renda de centenas de pessoas nas comunidades quilombolas da Armique, em Gurupá. Lá, manejamos 89 mil hectares desde 2009, em parceria com as lideranças ribeirinhas e instituições como ICMBio, UFRA, IBAMA e Embrapa. Em Caxionã, a operação está começando. Serão 40 anos de trabalho em uma área de 124 mil 798 hectares e retorno econômico para reinvestimento em melhorias nas localidades. Em breve, vamos implantar uma nova unidade industrial em Portel, gerando empregos diretos e indiretos, um grande fomento à economia e valorização da mão de obra local. Além desses benefícios, nosso projeto também prevê a abertura de uma pista de pouso dentro da flora de Caxionã, um marco na região, que até então conta somente com o transporte hidroviário. Assim como em outras regiões, aqui em Caxionã, tudo vai mudar. E quanto mais parcerias a gente construir, mais empregos, renda, infraestrutura e desenvolvimento a região vai ganhar. A concessão florestal nada mais é do que uma parceria entre o poder público e a empresa privada, aonde a empresa privada ganha a oportunidade de realizar o manejo florestal, tanto dos produtos madeireiros como dos produtos não madeireiros daquela área. Além disso, a concessão, ela acaba com a extração ilegal de madeira e o desmatamento. Apareceu a oportunidade da empresa concorrer para a concessão da flora de Caxionã, no ano de 2015 e 2016, que começaram todos os processos. Então, quando a gente chegou numa região, era uma região que não havia nenhum tipo de trabalho florestal, entrou na parte da procura para a área para a indústria. E nós deparamos com dois municípios que eram conhecidos, que eram os municípios de Melgás e Portel, onde está situada a área da concessão, que eram dois dos municípios elegíveis à montagem da indústria pelo contrato da concessão. E por questão de logística também e pelo histórico do município, nós escolhamos o município de Portel, que é um município que, infelizmente, tem um índice de desenvolvimento humano muito baixo, muitos problemas com saneamento básico, educação, mas que tem um povo muito bom, gente com experiência para trabalhar. Então, nós elegemos o município de Portel para a montagem da indústria, com a expectativa de geração de, pelo menos, 250 empregos locais, o máximo de local possível. E isso dando para o município um rendimento de, todo mês, de 600 mil reais, em média, que será pago de salário para as pessoas que moram ali, que vão gastar esse dinheiro ali. E, fora isso, uma indústria que vai gerar um faturamento em torno de 60 milhões de reais anuais, que é muito representativo para o PIB do município. Pesquisadores apontam que o manejo florestal pode vir a ser uma importante política pública no combate a esse contraste presente na nossa realidade amazônica, porque ele visa não apenas um desenvolvimento econômico, como também do ponto de vista ambiental e social para a vida dessas comunidades. A floresta rentável em pé é uma real solução para o fim do desmatamento predatório e o começo de uma nova realidade para as pessoas. Esse é o legado que vamos deixar, e ele pode ser ainda maior se unirmos forças. Grupo Benevites Madeiras. Uma nova forma de pensar o desenvolvimento sustentável para a Amazônia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.